salve salve galerinha no youtube bgb aqui e vamos fazer um boxezinho aí bolado pra ver como é que tá as coisas aí nesse headset aqui eu comprei é 7.1 diomedes o nome da red dragon uma empresa de headset que vem crescendo bastante 53 milímetros de áudio 7.1 e vamos ver como é que é né família nunca usei esse headset primeira vez comprando o meu antigo ele se chama exone ghs 01 se não me engano é muito bom recomendo vocês comprarem mas agora eu decidi pegar um 7.1 potente e vamos fazer aqui um boxezinho decria que nem sei se eu posso mostrar tá em inglês ó mas tem também em português articulares não tem espanhol articulares para juegos juegos ligeiros ok e tá aqui o potente especificação aí pra quem quiser e vamos fazer um boxezinho aí potente vou pegar aqui agora só porque tirar o lacre né porque esse lacre aqui é lindo velho tipo meu deus nunca vi um lacre tão bonito assim na minha vida só porque ele já deve ter visto já mas ó lá criezinho que acabei de tirar red dragon zone e bora abrir aqui ó o pior que ele é bem bonito tá bem detalhado ó eu abri do lado errado meu deus ó o cheiro aqui é uma coisa tem mais nada aqui se não me engano são adesivos sem manual Deixa eu abrir isso aqui por pura curiosidade Adesivinhos de Watch Dogs Red Dragon Não tem mais nada aqui atrás Mas é, adesivo isso aqui Quem gosta de adesivo Tá aí Um manualzinho De Cria Espero que aqui ensine como colocar o 7.1 No videogame, no PC Porque eu honestamente não sei E ninguém no Youtube explica Tristezas Mas Tá aqui Cabinho E vamos pegar o monstro Já caiu o cabo Nossa, que headset leve Que coisa de louco Nossa, ele é muito leve Meu Não esperava Ele é bem bonito Vocês podem ver aí Ele é vermelho Entendeu? Nossa, ele é muito leve Tipo, olha isso aqui Isso aqui é literalmente Olha aqui ó É fundido O bagulho leve demais Isso é louco Daí eu vou ver se ele é potente Se quiserem eu faço um review Depois de usar ele por um tempo Aqui ó É questão de áudio Deixa ligado Aqui desliga e liga Deixa ligado E o volume E o volume eu vou deixar Ele no máximo Vamos ver do outro lado Potente, tá? O cabinho dele aqui Nossa, o cabo dele é fino também Nossa, parece ser um headset de celular Mas a qualidade dele pelo que eu vi é incrível Acho que é desse lado aqui Aqui tá o microfone dele Vamos colocar aqui Pra ver como é que funciona Deixa eu ver Vou colocar com toda a calma Tá, eu acho que fica bem encaixado Eu tava preocupado com isso Se ele ficaria bem encaixado ou não Nossa, ele parece portátil, velho Deixa eu ver se sai Ah não, ele não sai com facilidade não Ele encaixa de uma certa forma É que fica preso Mesmo não dando a impressão que fique Vamos ver com o microfone como é que fica Potente, tá? Potente Deixa eu dar uma encaixada melhor Porque eu fico muito preocupado com isso aqui sair, velho Tá bom Acho que agora ficou bom Não recomendo vocês ficarem colocando e tirando Porque isso aqui pode dar pior Experiência própria Não que eu tirasse todo, santo dia, mas E aqui cabinhos Vamos ver os cabinhos Esse cabo aqui, se não me engano, é o cabo 7.1 Pra você colocar no seu PC A entrada dele é firme, ó Buraquinho E esse aqui é o daquele adaptador clássico, né? Pra colocar nos PCs PCs seja Aqueles maquinão, né? E... Tá aqui Os plásticos dele também é muito bom A caixa dele aqui, ó Eu acho que é isso aí, galera Unboxing bem rapidinho Vou deixar a caixa dele aqui do lado Pra ficar na presença Unboxing aqui rapidinho De cria Vou testar ele Eu nunca usei ele Então essa experiência é nova pra mim E daí Qualquer coisa Se vocês quiserem Eu faço uma review Muito obrigado aí Que assistiu até aqui Tamo junto E até mais